Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos fazer uma linda chinelufa. Consola de chinelos. Aqui, eu tô usando havaianas. Vou dar várias dicas nesse vídeo, inclusive, vou dar dica pra vocês de valor à venda. Então, vocês podem ficar comigo aí, já compartilha esse vídeo aí nas redes sociais de artesanato. Deixe o seu like, o seu comentário. O que que tá achando aqui do canal? É muito importante. Os materiais que eu vou usar nesse vídeo, eu vou deixar abaixo o contato do fornecedor. Vamos usar um chinelo. Qualquer chinelo, vocês podem estar usando até similares, os que são parecidos com havaianas, tá? Aqui, eu tô usando o número 3536. Eu já tirei a correia. Tecido de pelúcia. Aqui, eu tô usando a cor rosa pó, que é do meu fornecedor de materiais. Agulha, linha. Aqui, eu tô usando uma linha que tem nylon na composição dela, então, é uma linha bem forte. Vocês podem estar usando também a linha de pipa, que é a linha 10. Uma lixa. Qualquer lixa grossa que vocês tiverem pra poder estar lixando a sola do chinelo. Cola de contato. Cola de contato. Nome popular, cola de sapateiro, da marca da preferência de vocês. Um pincel. Alicate, tesoura. Um pedaço de manta de strass. Eu vou deixar tudo embaixo na descrição do vídeo, as medidas pra vocês. E vocês vão precisar também ter em casa uma fita métrica ou uma régua pra estar medindo as medidas. Acredito que sejam esses os materiais. Se faltar alguma coisa, vai ficar tudo abaixo aí na descrição do vídeo. A primeira coisa que vamos fazer é tirar a correia do chinelo. E vamos medir essa correia, o comprimento dela. Vamos abrir assim e medir. Essa minha aqui, uma 35, 36, ela deu 30 centímetros. Então, eu peguei a régua, medi assim, ó. Desde aqui da pontinha até aqui a outra ponta. E ela deu exatamente, ela deu 30 centímetros, tá? Daqui até o outro lado. Vamos pegar as duas solas, os dois chinelos, né? Que é o par. E vamos desenhar na pelúcia. Vocês vão colocar a sola na pelúcia. E vão, com a ajuda de um lápis, vocês vão desenhar toda a volta. Vamos fazer nos dois pés isso, tá? E aí, vamos deixar um espaço nas laterais pra poder colar assim, ó. Então, eu vou ter dois pedaços desse tamanho aqui. Fizemos primeiro num pé e depois também no outro. Aqui, pra correia, eu peguei os 30 centímetros de comprimento da correia e aumentei mais 4 centímetros de comprimento. Então, eu vou ter aqui 34 centímetros. E a largura aqui, eu fiz de 10 centímetros. Podendo ser maior ou menor, dependendo da largura que vocês querem da chinelufa. Então, esse meu pedaço aqui, eu vou fazer duas vezes, que é pra duas correias. Eu vou fazer um de 34 centímetros por 10 e vou fazer outro. Pedaços pras duas correias. Nosso laço. O tamanho do nosso laço. O laço da chinelufa aqui, eu fiz um laço bem grande, porque eu achei bem bonito. Então, uma chinelufa pro dia das mães. Olha que linda, ficou bem grande. Vocês podem fazer menor também. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu já fiz menor. Ele tem aqui, ó, 23 centímetros por 16. Então, esse foi o tamanho que eu cortei aqui, ó. Pra fazer o nosso laço da chinelufa. Nós vamos pegar aquelas duas tiras que cortamos pras correias. E nós vamos achar o meio dela. Vamos dobrar assim, ó, e vamos achar o meio. Aqui, esse meio, a gente vai fazer uma marcação. Então, eu fiz uma marcação, ó, tanto numa ponta como na outra. Então, eu dobrei, ó, achei o meio e marquei. Marquei de um lado, marquei do outro. Desse meio aqui, nós vamos deixar passar quase um centímetro de um lado e vamos marcar também, ó. Dos dois lados assim. Do outro, a mesma coisa. Vai dobrar esse pedaço aqui. Lembrando que esse pedaço vocês vão fazer duas vezes, porque é pras duas correias, né? Pras duas tiras. E nós vamos costurar. Vamos colocar a linha na agulha e vamos costurar toda até chegar aqui quase perto do meio. Eu vou começar aqui fazendo com a linha normal pra vocês, mas eu vou costurar na máquina, tá? Mas pode ser a mão também. Coloquei, coloquei um pedaço de linha na agulha, assim, ó, e vou dar um nozinho aqui na ponta, ó. Assim mesmo. Vamos dobrar o tecido assim, ó. Se vocês tiverem alfinete de costura aí, ó, vocês alfinetam uma ponta assim, ó. Vou pegar uma agulha aqui só pra mostrar pra vocês, pra não correr o tecido, tá? Então, vai ficar certinho uma ponta assim, ó. Deixem assim e já comecem a costurar essa outra ponta aqui, ó. A costura pode ser um alinhavo e pode ser uma costura normal. Então, vocês vão ver aí, se vocês querem fazer assim, ó, um pontinho e indo, e depois voltar, porque vai ter que fazer duas vezes, né? Porque vai ficar abertinho, não vai ficar bem fechado, ó, ou fazem assim, ó. Assim, ó. Então, fica a critério de vocês. Tá? O jeito da costura que vocês quiserem fazer aí. Nós vamos costurar até essa, um pouquinho antes da marcação do meio, tá? Vamos deixar assim, ó. Vamos costurar até aqui. Se nós costurarmos na máquina de costura, aqui antes do fim, nós vamos dar um retrocesso. Vamos voltar pra trás e vamos voltar pra frente, pra ficar bem firme essa costura do final. Aí, aqui no meio, a gente vai deixar aberto. E de novo, daqui pra cá, deixando um espacinho, né? A gente vai deixar um buraquinho aqui no meio, ó. Daqui pra cá, a gente começa de novo. Dá um retrocesso na máquina e continua até o final. Então, eu vou vir com essa parte prontinha e costurada pra vocês. Aqui, ó, já costurei. Deixei só uma abertura no meio. Vocês vão costurar duas vezes, né? Pra um pra cada correia. E nesse momento que vocês forem costurar assim, ó. Já aproveitam e costurem o laço também. Que vocês já vão ter cortado, tá? Esse laço, como nós vamos costurar? Nós vamos pegar ele. Aqui nessa parte que tem 23, ó. A gente vai dobrar assim. Vamos deixar bem assim, ó. E aí, vamos passar uma costura aqui de um lado e uma costura aqui do outro. Centralizamos aqui. Se precisarem, peguem os alfinetes aí pra marcar, pra segurar o tecido, né? Costuramos uma ponta e costuramos outra. Aqui, ó, meu laço tá pronto. O meu não ficou bem no meio na hora de colocar na máquina, mas não tem problema nenhum, tá? Ó, vai ficar assim, ó. Costurado as duas laterais. Então, esse laço a gente vai reservar por enquanto, tá? Nós vamos pegar, nós vamos pegar aquelas partes que a gente fez pra correia e vamos desvirar. Vocês podem pegar a ajuda de uma tesoura não muito afiada, segurar assim, ó, e empurrar. Vou pegar a ponta aqui, ó. Vai ficar assim. Eu vou pegar a agulha, vou colocar uma linha aqui na agulha nesse momento, tá? Coloquei a linha na agulha, dei o nozinho na ponta. Então, aqui eu vou pegar a agulha, ó, na parte da costura eu vou esconder o nozinho aqui no meio, ó. Vou colocar aqui. Ali, o nó vai ficar ali, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui por cima, que aí eu já fecho a costura ali, ó. Aqui vocês podem fazer tanto a costura assim, ó, indo com a agulha, que talvez facilite vocês, ou assim, ó. Tá? O que vocês acharem melhor. Nós vamos enlinhavar toda essa volta até chegar aqui de novo. Então, eu vou fazer isso agora aqui, ó. Eu vou fazer assim. Gente, eu tô tremendo porque eu tenho diabetes e a minha tá meio descompensada hoje. Aí, eu começo a tremer. Mas eu já comi ali, daqui a pouco eu já paro. Agora, eu vou fazer toda a voltinha assim, ó. Até chegar ali. Aqui, como eu falei pra vocês, eu tô usando a linha que tem nylon na composição, ou a de pipa. Por que que a gente vai usar uma linha boa, Berê? Por que que não pode ser uma linha comum? Ó, cheguei ali onde eu comecei, ó. Aí, eu vou puxar. Nós não vamos usar uma linha comum porque a pessoa vai lavar. Vai lavar o chinelo. E se eu usar uma linha bem fraquinha aqui, ela vai arrebentar com o tempo e não vai durar muito, tá? Mas podem usar dupla também. Ó, aqui eu já costurei essa ponta. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar a correia. Naquela abertura que nós deixamos, ó. Aqui tá a parte que passou a costura. Nós vamos colocar a correia aqui dentro, ó. Virada essa parte pro lado da costura, aqui pra cima. Ficou bem fácil de colocar. Esse buraquinho, esse tamanho ficou ideal. Se ela se virar ali, também não tem problema. Depois a gente arruma. E coloca a outra parte aqui também, ó. Vai ficar assim, ó. O importante aqui é a costura que nós fizemos ficar embaixo da correia. Ela vai ficar aqui embaixo e aqui. E não vai machucar os pés da cliente. Podem fazer. Então, como já enlinhavamos um lado aqui, ó. Nós vamos puxar. Lembrando que a costura vai ficar aqui, ó. Essa parte que a gente começou, a gente vai trazer pra cá, ó. E agora vem a dica maravilhosa aí pra vocês. É uma linha forte que eu tô usando, tá? Eu não vou deixar só costurado assim, não. Eu vou pegar a minha agulha... E vou passar ela aqui por dentro da bitolinha do chinelo. Vou fincar ela assim, ó. Dentro da bitolinha e vou sair lá no outro lado. E vou puxar. Se vocês quiserem fazer novamente mais uma vez isso, vocês podem fazer. Verem porque tá fazendo isso. Porque conforme a pessoa vai usando a chinelufa... Conforme eu uso... Ela vai subindo esse tecido pra cima. E aí, aparece a correia e fica feio esteticamente falando. E fazendo assim, não vai acontecer. Já fazendo o outro, ó. Igualzinho nós fizemos ali, vamos fazer aqui, ó. A costura vai ficar embaixo. Bem aqui no meio, colocamos a linha. Coloquei a linha aqui, ó. Eu vou pegar e esconder o nozinho aqui, como nós fizemos... Da outra vez, ó. Ali embaixo daquele... Leva a costura assim, ó. E vou começar a alinhavar. Vou alinhavar igualzinho nós fizemos lá do outro lado. Igualzinho. E o acabamento vai ser igual também. Então, eu vou acelerar essa parte aqui e vou vir com ela pronta pra vocês, tá? Já tô fazendo aqui. Vamos aproveitar que a gente tá com a agulha, né? Com a linha. E vamos costurar essa parte aqui, ó. Aqui no meio, onde a gente colocou a correia, ficou aberto. Então, a gente não pode deixar assim. Vamos costurar ele. Então, aqui a gente vai fazer quase uma costura invisível, ó. Coloquemos a linha, um nozinho na ponta. Um nó sempre escondido por baixo. E vamos fazer isso aqui, ó. Assim. E vamos costurar. Costurem bem e puxem bem a linha que ela não vai aparecer, tá? Ela não vai aparecer porque a pelúcia vai esconder ela. Quando eu estiver encostando aqui no meio do chinelo, eu já venho aqui pro outro lado, ó. Cuido pra pegar só o tecido, abro bem aqui, ó. E já venho aqui pro outro lado. Pego a bordinha ali que a gente cortou, né? E aí, vai ficar bem fechadinho o meio aqui, ó. E aí, a gente pode dar nozinho. Se vocês quiserem deixar a linha aqui já agora, pra depois costurar o laço aqui em cima, também pode, tá? Eu já vou cortar a minha linha. Quando for puxarem a linha, acabarem, vocês vão entrar por dentro do tecido e aí vão cortar a linha. Podem cortar bem rente. A outra correia nós vamos fazer igualzinho, tá? E eu vou costurar o laço com vocês depois. Agora, nós vamos fazer o solado. O solado, vocês vão pegar ele e vão lixar todinho com a lixa, tá? É preciso lixar. Solado, lixado, nós vamos vir com aquela parte que a gente já reservou, que a gente desenhou a sola, né? E vamos passar as colas aqui, a cola de contato. Nós vamos passar a cola com a ajuda do pincel, tá? Primeiro, vamos passar na pelúcia e depois na sola. Aqui, eu aconselho vocês terem cuidado, se caso a pelúcia de vocês for muito fina, pra não exagerar na cola, porque pode passar pro outro lado. Então, vamos passar em todo esse desenho que tá da sola aqui no tecido. Aqui, ó. Passei no tecido e passei na sola. Aqui, eu vou dar uma dica pra vocês de milhões, tá? É uma dica que eu nunca dei, vou dar agora, pra vocês que ficam comigo aqui no vídeo. E essa dica, ela vale o like de vocês, vale o compartilhamento do vídeo aí, hein? Quando forem passar a cola na sola, vocês não vão passar ali perto do furinho da correia, ó. Vocês vão deixar um pouquinho sem passar, tanto aqui na parte de cima, como nas duas partes aqui. Por que vamos fazer isso, Berê? Porque na hora de colocarmos as correias, vai facilitar muito o nosso trabalho, não vai dificultar. E outra coisa, não vai descolar, podem ficar tranquilos, porque toda essa parte vai tá bem colada, e ali no meio não tem problema de ficar assim, tá? Então, nós vamos deixar uns espacinhos ali sem cola, ó. É pouca coisa, só em volta do pino ali, ó. E vai facilitar aí muito, essa dica vale ouro. Agora, nós vamos deixar aqui secando, até chegar um ponto que nós vamos colocar nosso dedo assim, ó. Agora, agora tá sujando e tá grudando meu dedo, ó. Quando nós colocarmos o dedo assim, ó, ele vai tá pegando, mas não vai tá sujando o dedo. Quando tiver esse ponto a sola, e aqui não tiver molhado mais, ó, está pronto pra fazer o contato. Então, afinal, é uma cola de contato e precisa unir as duas partes pra ela ficar bem fixa. Então, eu vou aguardar aqui. Enquanto a gente aguarda, a gente pode costurando o laço. Aqui está nosso laço, ó, nós vamos desvirar ele. Se vocês quiserem costurar aqui, ó, essa parte aqui até a pontinha, e depois costurar aqui até a pontinha, assim, ó. Fazer aqui, costurar aqui, e depois aqui, e deixar só um buraquinho pra desvirar, também pode, tá? Eu vou deixar o meu aberto. Então, agora eu vou desvirar ele. Porque essa parte aberta vai ficar pra baixo e não vai aparecer, por isso que eu não achei necessidade de costurar ali. Aí, facilita a produção, né? A gente faz em grande escala. Logo, quem costura na máquina, né? Vai ser bem rapidinho. Então, desviramos o laço. Essa é a parte que tá a abertura, né? O que que nós vamos fazer aqui agora? Vamos pegar a agulha, já com linha e o nozinho na ponta. Aqui está assim, ó, vamos pegar, vemos onde tá o meio do laço, mais ou menos, e vamos segurar assim. Vamos levantar assim e dobrar. Assim, e fizemos assim e levantamos as duas beiradas pra cima. Quando a gente faz assim, ficou assim, ó. Aqui atrás, como ficou, a abertura ficou pra dentro, ó, e ela não aparece. Então, ficando assim, ó, vou fazer de novo, tá? Está aberta aqui, eu estou com a parte que não tem o corte, né? Vou fazer assim, bem no meio, e vou dobrar as duas laterais. E aqui, eu vou colocar a agulha. De um lado pro outro. Bem no meio. Vou puxar e já posso fazer isso aqui, ó. Duas vezes. Aí, eu já vejo se tá certinho bem no meio, tá? Nessa hora, eu já meço aqui e dou uma puxada no fio. Tá certinho? Eu já posso vir com a linha. Essa parte é a de cima do laço, eu vou lá pra baixo com a agulha. Aqui, eu tô com o fundo do laço, tá? A parte que tinha abertura. E eu vou dar uns três nozinhos aqui pra firmar bem esse lacinho. Coloquem uma linha bem grandinha já pra vocês costurar o strass, tá? Já, essa é a parte de baixo e a parte de cima vai ficar assim, vai ficar com os gominhos assim, coisa mais bonitinha. O strass meu aqui, ó, ele tem oito centímetros e meio de comprimento, tá? Que deu pra esse laço aí. No caso aqui, ele tem vinte e duas carreiras assim, e aqui ele tem quatro. Tá? Se vocês quiserem fazer igual o meu. Então, agora eu vou colocar o strass aqui, ó. E vou costurar ele aqui atrás, porque eu já tenho a linha, né? Nós vamos pegar aqui, ó, ele tá do lado do avesso, eu vou passar aqui por dentro, ó, do segundo espacinho. Lembrando que a gente só vai andar pelo meio, a gente não vai pegar o strass. Passei com a linha ali, venho aqui nesse outro, ó. E já vou lá pro outro, ó, o segundo. Aqui, ó. Tão vendo? Agora eu vou puxar. Isso aqui, se a linha de vocês for forte, não precisa fazer muito, tá? Uma vez já tá suficiente, ó. Eu estou aqui com a linha, eu vou aqui pro segundo, ó, pra mesma direção de novo. E vou aqui pra cá. Podem ser costurado com fio de nylon também, ó. Quando a gente puxa, já acertou ele. Não tendo necessidade de ficar fazendo muita força aqui, tá? Aí, eu vou centralizar aqui em cima, pra ver se tá bem no meinho. E aqui, eu posso dar os nozinhos. Se quiserem fazer mais uma vez essa parte pra reforçar, façam. Mas, como a minha linha é bem forte, não há necessidade. Aí, eu vou dar os nozinhos aqui. Vou levar aqui pra cima a linha, ó, puxo bem firme e corto ela. E aqui atrás ficou bem direitinho. Tá? Então, vamos ver lá se a nossa cola já secou. Aqui a cola, ela está no ponto, ó. Eu coloco a mão. Não suja meu dedo, mas tá pegajoso. Então, já vamos fazer o contato. Vamos ver onde a gente fez a marcação e vamos colocar. Bem certinho no risco, né? E aqui, a gente pode ficar apertando um pouquinho aqui, tá? Vamos apertar a pelúcia junto com a sola. Pronto. Está colada, bem colada, porque foi no ponto certo. Agora, eu vou dar mais uma dica de ouro. Nós vamos passar cola aqui na pelúcia e na lateral do chinelo. Com o nosso pincel que a gente estava usando antes com a cola, ele tá meio pegajoso ainda, né? Nós vamos pegar esse pincel que ainda tá pegajoso e vamos passar assim, ó, por volta dessa pelúcia. Mas, bereu, se não tá em cola no pincel, o que você tá fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque aqui tem pelinhos soltos. E eu fazendo assim, eu tiro esses pelinhos que estão aqui na pelúcia. E aí, depois, não vai grudar, vai grudar bem na sola. Olha como fica pelinhos no pincel. Porque esse pelinho, depois, ele pode facilitar soltar a pelúcia daqui, né? Então, essa é uma dica também minha exclusiva pra vocês, tá? Tiramos os pelinhos, podemos tirar isso aqui, ó. Eu tô fazendo vídeo-aulas novas pra vocês, alunas, tá? Que adquirem os moldes. Vai ser vídeos exclusivos que só vocês vão poder assistir. Pronto, gente. Tá prontinho aqui, vamos passar cola. O que que nós vamos fazer? Fazendo isso, vocês vão poder fazer uma coisa muito legal. Nós vamos passar cola bem generosa em toda a sola. Se vocês quiserem lixar essa sola, vocês podem lixar essa lateral. Vocês podem lixar também, tá? Fiquem à vontade. Eu vou passar uma cola bem generosa aqui, ó. Em toda a volta da sola, vou passar aqui uma cola bem generosa. Cuidando pra não passar muito ali perto da pelúcia, pra não passar pro outro lado, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou grudar assim, ó, bem devagar. Ai, Bireia, não parece teu trabalho se tu não faz assim. Não faço mesmo. E eu vou mostrar o que que nós vamos fazer. Ó, encosto aqui, ó. Tô uma encostada. Por que que nós vamos fazer isso? Aqui não vai ter desperdício de cola. Encostamos, já pegou a cola e eu vou puxar. Isso mesmo. Então, agora... Por que que eu tirei os pelinhos? Por causa disso, ó. Porque aqui não vai ter pelinho. Eu vou passar a cola bem pouquinho, porque não vai precisar muito no tecido. Porque eu já sei onde eu vou passar. Eu vou encostar aqui e vou passar levemente no tecido. Aqui é a partezinha que a cola puxou, tá? Vou fazer isso aqui em toda a volta. Depois, se precisar, passo mais um pouquinho na... Na lateral do chinelo. Mas, nós vamos fazer isso aqui agora em toda a volta do tecido aqui em volta do chinelo. Até um tanto que a gente viu que deu ali pra poder passar a cola. Aqui eu passei... Gente, aqui eu passei em toda a borda. Aqui eu passei em todo o tecido em volta. Se vocês quiserem não... Quiserem passar na... Aqui na sola do lado, na lateral e depois no tecido, também pode. Não precisa fazer o que eu fiz ali. Mas, é... Fica bem legal o trabalho, tá? Agora, eu vou deixar aquele ponto que não suja o dedo da gente e vou voltar com vocês. Mas, o que que a gente pode fazer nesse inteirinho, nesse período? A gente pode costurar o laço na correia. Aqui o laço na correia, vocês podem tá costurando agora com a correia assim, né? Sentar no chinelo ou quando colocarem ela no chinelo. Fica a critério de vocês, tá? Eu vou costurar agora, porque aí eu tenho tempo pra depois colar a sola, né? Então, eu vou pegar o laço, ó. Vou centralizar bem aqui no meio. Não vou deixar muito pra frente, nem muito pra trás. Centralizei ele, já podemos começar a costurar. O meu nozinho, eu vou botar aqui, ó. Já coloquei uma linha dupla aqui na agulha. Porque como eu tô usando linha normal, como eu tô usando linha, eu coloquei dupla linha, tá? Vocês podem tá usando nylon também pra fazer essa parte. Peguei o fundo do laço, ó. Vou vir com a linha, com... Com o nozinho aqui pra cima. Assim, ó. E agora, eu vou ir lá pra correia. Vou centralizar aqui bem no meio. Deixo um pouquinho de tecido pra cada lado. Coloco o laço. Tá aqui no meinho, tá. Vou pegar essa agulha e vou ir pra baixo. Agora, eu vou pra baixo da correia, tá? Uma vez só nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou passar com a agulha, até se vocês quiserem usar uma agulha mais grossinha. Assim, ó. Porque vai ser uma forma do laço ficar bem seguro aqui, ó. Vou puxar. E vou vir com um ponto assim, ó. Por dentro da pelúcia. Lá pro outro lado. Essa forma eu achei rápida de costurar o laço e fácil. Tô aqui no outro lado. Eu vou vir lá pra cima, pro outro lado do laço. Costuramos um lado, agora a gente vai pro outro. Ó, vou vir com a agulha aqui no meinho, ó. Tá aqui ela saindo. Vou puxar ela. Então, aqui a nossa costura, ela foi pra baixo da correia. Esse laço vai ficar bem fixo, ó. E não vai aparecer. Agora, eu vou vir com a minha agulha assim, ó. Por dentro aqui, ó. E eu vou costurar aqui por cima agora. Vou vir com o fio aqui por baixo do laço, ó. Levanto o laço. Sempre centralizando, cuidando que o laço não sair do lugar, tá? Aqui eu vou dar uns nozinhos, ó. Vou firmar o laço aqui na correia. Tô pegando o próprio tecidinho aqui de cima da correia. Vou dar uns nó. Pro laço não ficar aberto. Olha, gente, ele tá super fixo. Nem precisaria costurar mais. Principalmente se vocês fizerem com nylon. Olha que lindo. Bem durinho. Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar um pouco aqui do... A gente deixou aberto, lembram? A gente deixou aberto aqui, ó. Vou pegar um pouquinho desse aberto, ó. E vou costurar aqui na correia. Eu encosto ele aqui na correia, ó. Pro laço não ficar levantado. Aqui é opcional, tá? Porque ele já tá bem presinho aqui. Aqui eu vou dar nozinho. E lá do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Se vocês quiserem cortar o fio aqui, vocês podem cortar. Ou pode ir com a linha lá pro outro lado também. Que ficare melhor pra vocês. Cortei o fio, ó. O laço ficou firme aqui em cima, ó. Eu vou fazer aqui do outro lado. Vou pegar a linha aqui e vou dar um nozinho. É rápido de fazer dessa forma. Eu centralizo um laço, ó. Venho aqui na abertura que a gente deixou. Pego ela mesmo. E aí, nós já vamos fechar ela assim, ó. Olha que legal. E já venho encostando aqui na parte da correia, ó. Pego a parte da correia, ó. O laço já desce quando a gente faz isso, ó. E ele mesmo desce. Vou dar três nozinhos e vou cortar a linha. Lembrando, sempre no último nó a gente não corta a linha assim. A gente entra por dentro e depois corta. Que aí não fica aparecendo o fio. Lembrando, vocês podem colocar pérolas. Olha, e esse lacinho ele fica com os gominhos aqui do lado. Ele fica uma graça. Aqui, ainda não está pronto, ó. Porque tá sujando a minha mão. Então, vou ter que aguardar mais um pouquinho. Então, agora deu o tempo, ó. Eu encosto aqui, ó. E tá assim. E não tá molhado o tecido. Esse é o tempo de fazer o contato. Primeira coisa, nós vamos chegar... Vamos fazer nessas duas partes assim, encostar o tecido, ó. Tanto nas duas laterais. A gente não vai colar as pontas no início, tá? Vamos puxar o tecido assim, ó. Colamos a lateral. Agora, vamos colar a frente aqui, ó. Vamos trazendo de uma forma, porque aqui vai ter alguma ruguinha. Então, a gente vai fazendo devagar assim, ó. E vai trazendo. Não precisa puxar o tecido, tá? Pra ele não ficar esticado e depois ter chance de desgrudar. Então, a gente só vai encostar. Vamos encostando. Quanto menos rugas fizermos aqui em cima, mais bonito vai ficar o trabalho embaixo. Então, fizemos nesse lado de cima. Agora, a gente vai para o calcanhar aqui, ó. Que é a mesma coisa, ó. Vamos trazendo o tecido, nada de fazer força aqui. Como o calcanhar dá muitas dobras, a gente faz o menos possível, ó. Vamos tentando espalhar o tecido. E eu vou fazendo isso aqui. Pra ficar um trabalho bem bonito e nós vendermos muito agora nessa estação nova que tá entrando, hein? É uma dica maravilhosa aí pra vocês, um vídeo atual que as meninas me pedem muito. Tanto assim, nós vamos ficar apertando assim, ó, por um tempo. No máximo, um minutinho, mas vamos ficar fazendo em toda a volta. Então, já apertei um tempo aqui, ó. Aqui, agora, nós vamos cortar. Eu vou falar uma coisa pra vocês que nunca aconteceu comigo de alguma pantufa minha descolar. Nunca. Inclusive, nunca assim de eu ter que recolar de novo, passar cola depois que eu já colei. Então, é seguindo essas dicas que eu tô passando pra vocês, tá? Quando nós formos recortar, eu sempre dou preferência pra uma tesoura pequena. A minha, eu não achei. Então, eu vou usar uma normal. Mas, eu gosto de uma tesoura pequena, porque aí a gente fica com mais facilidade com a mão pra poder fazer os contornos, tá? Vocês podem começar a recortar onde vocês quiserem. Eu vou começar aqui por essa lateral. Ai, peraí, mas é só recortar. Gente, mas tudo tem um truque pra ficar bonito o trabalho, né? Então, eu vou passar a dica aqui pra vocês, ó. Eu vou pegar a tesoura, vou encostar no chinelo. Não vou apertar, só vou encostar e vou fazer um pique, ó. Ó. Aí, vou de novo. Vamos de novo. Então, vai ficar bem bonito aqui, ó. E eu vou fazendo. Depois, com o tempo, vocês vão fazer bem rapidinho. Ó. Então, vai ficar... Olha que lindo esse trabalho, gente. Tô passando pra vocês dicas que eu faço há mais de seis anos, já que eu tô fazendo as pantufas. Olha como é que tá ficando aqui. Não precisa ser muito rente, tá? Não precisa ser bem rente ao chinelo. Essa minha tesoura, ela é nova... E ela é muito afiada, então, ela tá cortando bem. Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. E vai ficando bem bonitinho o trabalho. Fazer em toda a volta do chinelo. Eu ia cortar o vídeo, mas eu vou fazer essa parte da dobra com vocês, que pode ser que alguém tenha dificuldade. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou encostar a tesoura... E vou indo, ó. Vai ficar levantadinho? Essa parte vai, mas nós já vamos consertar ela. Encosta a tesoura, ó. Ali já ficou bom. Só ficou levantadinho essa parte. Depois, a gente arruma. Aqui no calcanhar, a mesma coisa. Isso aqui, gente, vocês podem fazer rapidinho, tá? Eu tô fazendo assim, porque eu tô mostrando pra vocês. Olha o calcanhar, não ficou quase nada de dobra no calcanhar. E aqui nessa partezinha, que ficou um pouquinho levantadinha, eu vou abaixar, ó. Vocês podem dobrar um pouquinho o chinelo, mas não fazem muito forte, porque senão pode ficar muito rente. Vou dobrar um pouquinho o chinelo, ó. Eu vou fazer isso, ó. Já vai ficar bom. Olha como é que ficou o trabalho. Aqui, nós vamos apertando bem pra continuar colando, né? E vamos tirar esses excessos de pelinho, tá? Agora, chegou a hora de nós colocarmos a correia. Sobre a correia, vocês podem colocar assim que acabarem a chinelufa, ou também um dia depois. Vai ficar a critério de vocês. Eu gosto de colocar assim que eu faço, que eu acho que fica mais fácil, tá? Vocês vão pegar uma tesourinha, uma pontinha de alguma coisa, pra fazer o buraquinho aqui, ó. Pra saber onde tá o buraquinho lá do outro lado, tá? Aí, vocês vão saber que tá ali, ó. Mesma coisa aqui do outro lado. Isso pode ser com a ponta do alicate, com uma tesoura. Só pra saber onde tá o buraquinho delas. E eu vou com a ajuda de uma caneta, ou... Eu vou abrir melhor esse buraco. Vou fazer assim pra abrir ele. Pode ser a ponta da tesoura, só que a ponta da tesoura eu acho muito perigoso, sabe? Assim, a tesoura direto. Vou fazer isso aqui com a ponta da caneta, faço com outra. Aí, eu tô abrindo bem o buraquinho. Lembrando aquela dica da cola, né? Que a gente não passou em volta ali, né? Ó, então, eu vou fazer assim pra largar bem essa parte aqui. Ó, ficou bem aberto, vocês estão vendo? Olha que legal, ó. E ficou só o tamanho do buraquinho. Estão vendo ali? Ó, a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Cuidem pra não riscar a pelúcia, tá? Se quiserem tirar a carga da caneta, a hora que forem fazer isso. Olha como ficou bem abertinho. E agora, a gente vai colocar a correia. Eu vou tentar não fazer cortes aqui pra mostrar pra vocês eu colocando a correia. Porque pode ser que eu tenha alguma dificuldade e eu quero passar pra vocês também. Que quando vocês forem fazer, vocês podem ter a mesma dificuldade, né? Então, o que que eu faço pra me ajudar? Eu coloco um plástico, um saquinho, sempre pra ajudar a colocar a correia. Vocês podem pegar o plástico também e tentar, ó. Da mesma jeito que fizemos lá na frente, ó. Vê onde tá o buraquinho ali e vai empurrando. O plástico, ele vai ajudar a deslizar. O pino lá pra dentro, ó. Já entrou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, vocês vão tirar o plástico. Aí, vocês tiram o plástico, ó, empurram o pininho, ó. E tiram. Eu acho que dessa forma com a canetinha, não precisa nem colocar plástico. Pelo menos as minhas não precisou. Vou colocar essa outra aqui agora. Olha como ela fica bem fechadinha. É uma dica bem legal, né? E olha que lindo já tá o lacinho pronto. É uma chinelufa linda, gente. Pra gente vender agora no Dia das Mães. Vale a pena começar agora já, tá? Já faz as suas... Já faz aí as suas... Suas propagandas pra vocês venderem agora no Dia das Mães. Vou dar sugestão de preço. Quando eu falo sugestão de preço, é que é pra vocês se basearem. Não é pra vocês colocarem igual. Podem colocar, mas vocês vão ter que ver o que vocês gastam. As coisas subiram muito, gente. A gente paga frete. A gente tem várias coisas que estão envolvidas no preço da nossa chinelufa. Essa chinelufa, ela dá trabalho, sim, pra fazer. Inclusive, tem meninas que passam muita dificuldade pra colocar as correias. Sendo assim, temos que valorizar o nosso trabalho. Eu aconselho uma chinelufa dessa, nesse ano de 2023. As meninas que vendem por site, que colocam em site aí, né? Pra vender. No mínimo, 140 reais. As meninas que vendem pelo WhatsApp, que vendem uma página no Face, que vendem normal, assim, sem muitos encargos. 120 reais. Então, subiu bastante do ano passado pra cá. Os tecidos subiram, o chinelo subiu muito. Tudo subiu muito. Então, nós temos que valorizar, porque leva tempo pra fazer. Então, não é uma coisa que vende a 70 reais. Só o chinelo, depende das regiões. Tem meninas que pagam 30 reais no Havaianas. Então, assim, a gente compra ali, a gente compra uma pizza. Hoje em dia, por menos de 100 reais, uma pizza família, a gente não paga. Então, o que que é uma chinelufa dessa que vai durar anos? No mínimo, 120 reais aí. Então, vocês têm que pensar nisso, tá? Então, 120 reais uma chinelufa dessa. Verê, eu consigo vender por menos. Tudo bem, mas é a minha sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aí pra mim no vídeo. Então, essa chinelufa, nós chamamos de chinelufa, porque é feita de chinelo e ela tem a correia aparecendo, né? Ela fica com as correias. Quando a gente faz fechadinha, toda fechadinha, é pantufas, tá, gente? Inclusive, eu tenho moldes de pantufas pra vender, que eu vou deixar abaixo meu WhatsApp aí também pra vocês. Inclusive, tem vídeos exclusivos das alunas com muitas dicas nos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir ele pra mim e avaliar. Espero ter ajudado vocês. Os materiais vocês vão estar encontrando com o meu fornecedor, que eu vou deixar abaixo também no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!